Tobi, entrevista Ela estreia nos cinemas prometendo trazer ação e sustos com uma velha história Converso hoje com a Múmia Armanet Como? Meu nome é Armanet Múmia é o Tom Cruise, astro do filme, que tem 54 anos com rostinho de tinta Nossa, é mesmo? O cara não envelhece, né? Pois é, eu preciso conhecer melhor a cientologia De repente é melhor que o pacto que eu fiz com as forças do mal Pois é, vamos pegar daí A sinopse oficial do filme diz que você é sepultada numa cripta nas profundezas de um deserto E volta trazendo uma maldade que cresceu ao longo dos anos E está além da compreensão humana Que maldade é essa? Uma maldade além da compreensão humana, der Meu público é BR, fia Que traficante queima rival dentro de pilha de pneu 20 mamães estupram um pré-adolescente drogado E ainda tem, bem, a galera de Brasília Lá nessa tal Brasília eles têm um poder maligno como o meu? Querida, um poder? Lá nós temos três poderes E o que eles fazem de maldade? Tá, além da compreensão humana E tem múmias também? Muitas, com botox, cabelo pintado Há 30, 40 anos fazendo sacanagem com o povo sem largar o osso Espera, agora que você está falando eu estou lembrando Quando eu estava ainda enterrada Meu espírito maligno foi invocado por um deles Lembra do nome? Não, só sei que era um coroa Casado com uma loira novinha Ele me pediu o poder, mas eu não me recordo se deu certo Deu, deu sim Bom saber, vou cobrar Cobrar o quê? A alma, ele me vendeu a alma Ah, te trollou Por quê? Ele e a maior galera já tinham vendido a alma pra Odebrecht, conhece? Não, não é do Egito Antigo Claro, senão as pirâmides custariam o triplo e não teriam sido concluídas Uau, esses são maus, hein? Ô, bate bola, jogo rápido, uma qualidade Tô sempre no maior, gase Ai, um defeito Sou muito enrolada Boa noite Olha, a gente tá tentando fazer um canal no YouTube pegar A gente tá tentando segurar a audiência do site Crescer o número de inscritos no Facebook Você acha que esse tipo de piada ajuda? Não, mas posso negociar a sua alma Ah, vá pra Brasília